E aí, rapaziada, deixa o like aí, se inscreva, hein, e ative o sininho E aí, eu sou o Pedro e estamos aqui iniciando mais um vídeo Então já vai deixando o seu like aí, se inscreva se ainda não for inscrito E ative o sininho de notificações, beleza? E aí, galera, mais um vídeo do canal Eu já falei, vou falar de novo Então deixa o seu like, se inscreva e agora eu vou me transformar E aí, rapaziada, deixa o seu like e se inscreva se ainda não for inscrito E ative o sininho, valeu? É Pedro, é Diego, isso tá muito chato, se dá like e se inscreva Deixa o seu like aí, rapaziada, se inscreva e ative o sininho de notificações, valeu? Ah, esse policial de merda, hein Não dá mais não, não dá, não dá Não sei se é da boa Vai, 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 tira a roupa, tira a roupa Eita Sabe por que foi essa cena de polícia e ladrão? Porque Vai ser cena de polícia e ladrão Isso mesmo Isso mesmo, rapaziada E, ó, a gente vai falar, ó As polícia e ladrões pobres é desse jeito, ó Aí policial, vamos lá pegar aquele bandido Ele assaltou um banco, vai embora, vai, vai, vai e eu me engano ... secondary Porra aqui é, porra aqui só Não sendo agora, é Oso você quer falar de em uma põe Arto aqui, ó little Ladra Eu vou entender, viado Os caras pobres, perseguem Eu tenho minha bicicleta E eu tenho minha arminha de mão E eu vou te pegar Tá bom, vou pegar esse safado aí agora Tá Ficou São José Tá bom Tá Caralho, os policiais, meu Os policiais estão aqui, meu Ele está aqui na minha frente É, vamos pegar ele Para pensar, o que passa na cabeça dele Se ligaram, mano O cara estava lá bem assim É, tem um bandido por aí Legal, legal, legal Não, não, de boa, de boa De boa, de boa Eu vou, eu vou, eu vou lá, vou lá, vou lá Que? Caiu aqui na minha frente, vem buscar Mano, os policiais de hoje em dia é assim Tudo preguiçoso, né, velho Tudo preguiçoso Não pega bandido nenhum Pega os bandidos, mano Para proteger nós aí, cara Fala isso Eu só falo isso Yeah, rapaziada Gostaram do vídeo? Então deixa o like Se inscreva E ative o sininho Isso daí, rapaziada Falou É nóis E fica com a vida Tchau